JC Neotime é pra reventar, viu? Eles vão vender computadores com preço muito bom, facilidade de pagamento até quantas vezes, Joyce? 20 vezes. Até 20 vezes. Ou você compra agora, ou então você vai ficar desatualizado. Gente, computador não é futuro. Computador é presente. Qualquer escritório bem equipado, qualquer casa bem modernizada, tem um computador. Então compre. É uma diversão muito grande. Ajuda nos trabalhos da escola. No escritório, então, uma vida atropelada. Tem que ter, não é verdade, Joyce? Vamos mostrar o Pentium? O Pentium. Esse aqui. Esse é o Pentium 100, com 8 MB de memória, HD de 1.09, com kit multimídia de 8 velocidades, Fax Modem 28800. Ele é mais que completo. E eu acho que você deve estar pensando assim, deve estar uns dois pau menos. Quanto? R$1.700. R$1.700. Super preço, gente, com kit multimídia de 8 velocidades, Fax Modem 28800. Esse daqui, olha, é o 586, com 8 MB de memória, HD de 1.09 GB, monitor PVGA 0.28 a R$1.130, tá? Essa camerazinha aqui, ela é bárbara, ela é quick game. Eles têm aqui com preço bom pra você fazer videoconferência através da internet, você vê quem tá falando com você, a pessoa também te vê. A impressora, essa é a DeskJet 680C, tá custando quanto? R$500. R$500. E essa outra aqui, que seria 820CX, e quanto? R$630. R$630. Na compra de um computador, o que ganha, Vivi? Mouse, pé de mouse, jogo de capa, estabilizador. E além disso, você pode escolher o modelo do... E tem cada modelinho lindo de molde aqui na JC, e na compra de um computador com o Fax Modem em 30 dias gratuitos de internet. Que é bom demais, não é? Então vem aproveitar de segunda a sexta-feira das... 9h19. Sábado. Das 9h16. Domingo, só que não abre, eles estão na rua Tu e o Ti, 2876, no Tatuapé, e o telefone é 218-1570 e 942-79-91. JC New Time, o Astral's Pé Jovem, uma empresa séria pra atender bem a você. Vai! E aí